Oi gente, tudo bem? Vou falar para vocês hoje sobre a criação do homem, como a Shem criou o homem. Eu vou trazer do Zohar HaKadosh a explicação do Hidah HaKadosh, de acordo com o Zohar e a Kabbalah. Hidah HaKadosh, ele viveu na Itália e o Rav Mordehayal trouxe os ósseos dele para cá, depois de algumas décadas e ainda ele estava intacto, estava inteirinho, de tão tzadik que ele era, porque o corpo do tzadik não se deteriora, e ele estava aqui intacto. Então gente, vocês veem a grandeza do Hidah HaKadosh. Então vamos começar aqui, no Bereshit, no capítulo 2, no versículo 7, está escrito assim, Então está escrito que a Shem pegou do pó, do barro, insuflou um fôlego de vida e criou o homem. Então a gente está escrito aqui, vai e etzer, e formou, vocês podem ver aqui, vai e etzer, e formou, ele está com dois iúd, vai e etzer, não se escreve com dois iúd, mas aqui na Torá está com dois iúd, vai e etzer, se escreve com um iúd só, vai e etzer, como Asher e Atsar, com um iúd só. Então só na Torá tem dois iúd. Então diz o Hidah HaKadosh, que isso é uma dica para a gente, que os dois iúd são os dois ietzer, são as duas inclinações que o homem tem dentro dele, tá? A mal e a boa, tá? O Yetserara e o Yetseratov. Então essa é uma dica que a Shem criou o homem já com o Yetserara, tá? Antes dele criar o homem já tinha o Yetserara, e diz o Hidah HaKadosh, mas está escrito que o homem entrou no Ganeiden, o homem era puro, os animais eram puros, o homem comia vegetais e as frutas estavam tudo puras, tudo prontas, ela já crescia grande na árvore, era só pegar e comer, degustar, usar savinha, vegetação, e comia dos legumes, as verduras, e esse, diz a Hidah HaKadosh, que esse era o Tikkun de Adam Alishon, porque na verdade ele foi criado com o Yetserara, tá? Só que o Yetserara não era forte, o homem ele não tinha Yetserara, os animais não tinham, tá? O Yetserara, tá? Só quem tinha um pouquinho de Yetserara era o Domen e o Tzomer, diz a Hidah HaKadosh, a terra, né, o mineral e os vegetais, por isso que ele comia a savinha, ele comia os vegetais e as frutas, por quê? Para consertar as Nitsotsot, as fagulhas desses vegetais para elevar elas, essa era a função de Adam Alishon, então, está escrito que a terra e o vegetal tinham um pouquinho de Yetserara na terra, então diz Hidah HaKadosh, por quê Adam Alishon foi criado da terra, então ele tinha um pouquinho, ele foi criado do barro, ele tinha um pouquinho do Yetserara, explica para a gente o Hidah HaKadosh, tá? Então, era tudo perfeito lá, o homem era perfeito, não tinha o mau instinto, só tinha esse pouquinho do Yetserara, depois o homem caiu, tá? E está escrito aqui também uma outra coisa interessante notar, que está escrito que Hashem, Hashem deu uma mulher para o Adam Alishon da terra, tá? Então o Adam Alishon, Hashem fez para ele uma mulher da terra, tá? E como ele, e essa mulher, conta o Hidah HaKadosh, que ela era forte, como ele, né? Muito forte, e ela discutia muito com ele, era a Lamed Lamed, a demoníaca, tá? Lamed Lamed, a Li, depois Li, não pode falar o nome dela e nem do Samer depois Men, que é o marido, são dois demônios que tem, o masculino e o feminino. Então ela não recebeu o julgo dele, ela não foi submissa a ele, ela pegou e foi embora, tá? E foi embora, então se a gente lê aqui, a gente vê que logo em seguida aqui embaixo no capítulo 23, no versículo 2, capítulo 23, está escrito Então ele agradeceu Hashem, uai, dessa vez, essa é da minha carne e dos meus ossos, essa é a mulher, essa é a mulher, tá? Então ele falou, dessa vez não foi como antes, essa que é a boa, e ele agradeceu Hashem por ter feito Eva, fez Eva pra ele. Então a gente vê que quando Hashem diz a Hidah HaKadosh, que quando Hashem fez a Eva, a outra, a Lamed Lamed, a primeira mulher que foi feita da terra, odiou ela, odiou ela com toda a força, e tá escrito no Hidah HaKadosh, e mea lélite, e mea lélite, ela, o que é mea lélite? Mea lélite e a mulher fica triste, fica meu marido, ela não quis obedecer e ser submissa a ele, depois ele arrumou outra, Hashem deu outro presente pra ele. Na verdade, essa submissão não é uma submissão que ela sua escrava, não é, a mulher é muito mais especial que o homem, tá? Depois eu vou explicar isso. Então, ela fica triste e chorando, eu fiz num vídeo antes, meu, de derramamento de sêmen em vão, quem fica triste, ele acaba sempre tá em depressão e vai se derramar sêmen, se masturbar e as coisas assim, procurar mulheres pra fora, porque ele tá triste, então ele derrama o sêmen, ela vem engravida dele, e o mais pior disso tudo, que ela vem engravida dele e cria um demônio, e esse demônio, ele fica com a cara de quem soltou o sêmen, e aí o marido dela, que é o Sammerman, o demônio, ela é demoníaca, ele pergunta pra ela, demoníaca, esse não é minha cara, com quem você teve? Aí ele vai procurar, aí ele fica, o demônio fica com a cara daquela pessoa que derramou o sêmen, ele vai lá e prejudica a pessoa, é por isso que a vida não dá certo, a vida da pessoa que derrama essa sêmen em vão, tá? Então aqui a gente vê que teve duas mulheres, tá? Por isso que quando o judeu casa, perguntam pra ele depois do casamento, depois da roupa, Matzá ou Motzê? Tá escrito, Matzá, Ischá Matzá Tov, encontrou a mulher, encontrou o bom, o bem, que é a rava, e tá escrito também, por outro lado, Motzê, Ischá Motzê, Marmi Amavit, encontrou a mulher, encontrou mais amargo do que a morte, uma coisa mais amargo do que a morte, que era a primeira, a lâmina de lâmina, a demoníaca. Então, hoje em dia a gente vê que tem esses dois tipos, tá? Tem a Tzaliká, tá? E tem a que quer, não quer ser dominada por um homem, que tem seus traumas de infância, essas feministas, esse povo aí, que não tem nem que pôr em conta, porque são traumadas, tá? Mas uma mulher de verdade, uma Ischá Tzaliká, ela sabe o valor que ela tem, que ela é muito mais especial que o homem, tanto é que ela é do Shoresh de Hava, ela foi tirada do osso da costela, e do osso da costela não tinha Itzerará, e por isso que a mulher é mais especial do que o homem, ela quer Itabait, quando ela é mulher, quando ela quer ser Lilith, cheia de músculo e enfrentar, aí ela desce o degrau dela e fica pior que o homem, né? Então, a Escheth Hein, a mulher virtuosa, como diz os nossos sábios, tudo vem da mulher, tanto as coisas boas, como as coisas ruins, não sou eu que tô dizendo, se você tá achando ruim, vai discutir com os nossos sábios, eles é que dizem isso, tudo vem da mulher, porque a mulher, ela dá vida, ela solta uma vida pra fora, as coisas boas e as coisas ruins. Então, são esses dois tipos de Shoresh que a gente tem entre o dia, e também tem um homem que não vale nada, eu sei, mas eu tô explicando nesse assunto, tá? Que a mulher, ela é muito mais especial que o homem, quando ela é do Shoresh de Hava. Então, quem tem que voltar em Teixová, tá gente? Que volte, porque tem salvação ainda, enquanto a gente tá vivo, porque depois que passou lá do outro lado, já não tem como mais se arrepender e voltar atrás não, viu? Então, vamos ser unidos, vamos cuidar dos nossos filhos, que é o nosso maior bem que a gente tem, tá? Vamos renunciar, vamos levater, né? Renunciar, vamos abaixar a cabeça, vamos nos calar, tanto homem como mulher, pra ter paz na casa, ter shalom, pra que essa demoníaca não encarne nas nossas sadikotas. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!